Batuque na cozinha Batuque na cozinha Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo não Na cozinha muita gente sempre dá em alteração Batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Então não pula na cumpuca, não me espante o rato Se o branco tem ciúme, que tira o mulato? Eu fui na cozinha pra ver uma cebola Deixei a cebola, peguei na batata Peguei no balaio pra medir a farinha E o branco tem ciúme, que tira o mulato? Batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Eu fui na cozinha tomar um café E o malandro tá com o olho na minha mulher Mas comigo eu apelei pra desarmonia E fomos diretos pra delegacia Seu comissário foi dizendo com altivez É da casa de cômodo da tal Inês Revistem os dois, botem no xadrez Malandro comigo não tem vez Mas o batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Mas seu comissário, eu estou com a razão Eu não moro na casa de arrumação Eu fui apanhar o meu violão Que tava empenhado com o salomão Eu pago a fiança com satisfação Mas não me bote no xadrez com esse malandrão Que faltou com respeito ao cidadão Batuque é Paraíba do norte, Maranhão Batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Então não pula na cumpuca, não me espante o rato Se o branco tem ciúme, que tira o mulato Batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, a cinha não quer Batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Eu fui na cozinha pra tomar o café E o malandro tá com o olho na minha mulher Mas comigo eu apelei pra desarmoniar E fomos diretos pra delegacia Seu comissário foi dizendo com altivez É da casa de cômodo da tal Inês Revistem os dois bater no xadrez Malandro comigo não tem vez Mas o batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Mas seu comissário, eu estou com a razão Eu não moro na casa de arrumação Eu fui apanhar o meu violão Que tava empenhado com o salomão Eu pago a fiança com satisfação Mas não me bote no xadrez com esse malandrão Que faltou com respeito ao cidadão Que é paraíba do norte, maranhão Batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, a cinha não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé